Era o primeiro objetivo da nova época, trocar o Peugeot 26 por um carro mais competitivo. A Nassifio Correia estreia este sábado o Citroën C2 na rampa do monte. No primeiro contacto com o carro, as impressões foram as melhores. Tive a oportunidade de fazer uns pequenos testes na quarta-feira. Também já tinha andado com outras condições climatéricas, andei à chuva e depois para ver as diferenças que faz. E gostei em isso. É um carro completamente diferente do que aquilo que já estava a habituar. Mas gostava muito de ter feito esta evolução e felizmente consegui fazê-lo. É muito mais competitivo que o Peugeot? Sim, claro. É até bem guiado e espero lá para a meia da época já conseguir aproveitá-lo ao máximo. É um carro para andar mesmo ao pé dos outros C2, que era muito desastre. Para além de ser mais rápido, o novo C2 também é mais fiável. A nossa filosofia é mesmo essa, é fazermos o possível para termos um carro fiável. E é isso que queremos fazer. Agora o 206 passou e vamos pensar no melhor que conseguimos. A Ana Sofia Correia apresenta-se esta época com mais argumentos, mas deixa a certeza que os primeiros rallies são apenas para conhecer o carro e chegar ao fim.